Tenha uma noite de sono extraordinária. Você vai dormir bem, em paz, profundamente, tranquilamente, a noite inteirinha. Você aceita uma oração? Escreve seu nome e a frase, eu vou dormir muito bem, profeta. Clica nesse coração, começa a me seguir e já salva. Vamos falar com Deus? Pai, trago alívio para esse coração, a paz de espírito, a que excede a todo entendimento, a bonança, que ela possa se deitar e logo pegar no sono, ouvir a sua voz nessa noite, nessa madrugada. Traga tranquilidade, o refrigério, o amor, a solução para todos os seus problemas. Tem gente que está ansiosa, deprimida, aguardando uma resposta, inquieta, ela está rolando de um lado para o outro na cama, é uma insônia. chega de tantos pensamentos negativos, Senhor. São tantas pessoas falsas, fingidas, invejosas, à sua volta, caluniando, difamando, manchando a reputação, meu Pai. Essa pessoa está preocupada, temerosa com o dia de amanhã. Restaura todas as coisas, restitui, coloca um ponto final para toda dor, contrariedade, mal-estar, doenças, enfermidades, impossibilidades saiam da sua vida. Nós repreendemos toda insônia, todo pesadelo, todas as dores no seu corpo saiam agora no poderoso nome de Jesus. Durma bem, durma tranquilamente. Tenha uma noite de sono reparador. Ouça a voz de Deus nessa noite, nessa madrugada. que Deus aponte o destino profético para quando você acordar, colocar em prática. Portas venham se abrir. Milagres venham acontecer. Um grandioso destravar. Um tempo de aceleração, de conquista, de restituição, de amor, de dignidade, de promoção, de crescimento, de dádivas. Eu profetizo todas as ricas sortes de bênçãos. E declaro que você vai ter a melhor noite de sono da sua vida até hoje. Espírito Santo, faz a tua obra. Coloca tudo no seu devido lugar em ordem. Faz uma faxina espiritual, se necessário for. Blinda essa casa. Guarda essa família como a menina dos seus olhos. Eu declaro a bênção do Senhor para você dormir e acordar em paz. Em o nome de Jesus, pode dormir tranquilo pela fé. Quando você acordar, tem surpresas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve, eu creio, eu tomo posse. Salve essa oração, me segue, compartilhe. Inscreve-se.